Hoje é dia de passear Estamos indo pro ponto de ônibus agora O dia tá lindo, lindo, lindo Céu azul Agora estamos indo pro ponto do Dart Que é o trem aqui na cidade de Dublin Chegamos em Frey E agora o que o André não sabia Já revelei o segredo Nós vamos subir ali Um monte de gente entrando na água Um monte de gente... Aqui não, né? Mas onde a gente passou de trem A gente viu várias pessoas entrando na água Tá um vento gelado Mas ó, acho que eu teria coragem Boa caixada que sou Tô me coçando pra entrar nessa água E aí amor, tem cara? Tem cara? Apesar do sol A gente imaginou que estaria ventando gelado Porque... A gente aprendeu Uma coisa que a gente aprendeu Desde que a gente chegou aqui É que venta muito E apesar do sol do dia lindo Do céu azul Sem luz Com certeza o vento aqui É muito gelado Então eu estive meio agasalhado E a gente veio aqui nessa Uma costeirinha Antes de iniciar a subida Olha só, alguns corajosos Entraram na água Tá vendo? Meu Deus Tá frio, gente Tá frio Corajosos 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 Música Bora subir E no meio da subida Moscou vivo Aqui tem toda a informação Sobre o Cliff Walk Parte histórica Olha a Braille Station 1880 Muito legal Olha aí, uma subida que superou Música 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 todo o que a gente tá fazendo foi utilizado nos anos de 1840 pra poder levar o material onde mais tarde seria construído a linha do trem. Então, eles colocam essas informações e aí por volta entre 1854 e 1856 foi inaugurado, terminaram, finalizaram a obra. Então, história, né, gente? É muito interessante saber que ali onde você tá passando, a não sei quantos anos atrás, muitos anos atrás, foi utilizado pro carregamento de materiais. Inclusive, essa linha de trem, né, a gente pode até voltar por ela, né, voltar aqui pro Prairie, que a gente vai atravessar a montanha e a gente vai chegar em Greystones, que é a outra cidade. E a gente pode voltar de trem e ver toda a paisagem, né, o segundo lugar, passar, atravessar aqui por baixo de onde a gente tá passando agora a pé e ver, né, toda essa obra que eles realizaram. Inclusive, o caminho também foi enfatizado na época das medievais, então é uma época muito antiga, ela é antiga, é histórica, maravilhosa. A gente vai caminhando e vai passando e vendo a linha ferroviária ali, passa o trem. E algo muito interessante também é que o Lord Beath, aqui da região, ele não queria que a linha ferroviária passasse pelas propriedades aqui. Então, foi quando ele ofereceu, né, a costeira, o Cliff, pra poder fazer esse caminho pro trem passar. Porém, precisou de um engenheiro muito bom, porque tinha muitos desafios, uma obra muito delicada, uma obra muito complexa e deu no que deu. E essa caminhada que a gente tá fazendo é a ida em torno de 7km, e aí depois lá a gente vai decidir se a gente vai voltar a pé novamente, ou se a gente vai voltar de trem e aproveitar também a paisagem. Ó, gente, o perrengue, a gente também teve que passar por ali, a gente chegou nesse ponto da caminhada e tem esses portões que eles deixam fechados, mas por segurança, mas a gente encontrou um pessoal aqui que falou que tá tudo ok. Vocês lembram que eu falei do Lord Meade? Aqui, toda essa propriedade, onde tá o Cliff Walk, era a propriedade dele. E ele cedeu gratuitamente a parte até aqui. Aqui tinha um portão que ele cobrava pra passar desse portão lá pra frente. E, exceto as sextas-feiras, as sextas-feiras ele não deixava ninguém passar, não cobrava, era fechado pro seu uso próprio. Então, aqui a gente consegue ver as informações, onde a gente leu, e as ruínas. Acho que descobrimos porque o portão tava fechado. Provavelmente teve uma queda aí dessas pedras. Deslizamento. Bora passar rápido. E seguimos, que ainda tem chão, viu? Mas a vista compensa muito. A gente andou bastante, mas na verdade a gente acabou fazendo só a caminhada do Cliff Walk, né? Beirando aqui a costeira, porque a intenção também era passar pelo Burr Head, só que ficou lá pra trás e a gente não viu a entrada, a gente não reparou. E agora não vale mais a pena voltar. A gente vem outro dia pra conhecer. Era um pico um pouco mais alto que esse que a gente tá. E a gente consegue ver a cidade de Bray lá de cima, inteira, assim. Parece ser bem interessante, mas passamos e agora a gente já tá quase chegando na cidade de Braystones. Mas daqui a gente já consegue ver Braystones. Estamos chegando. Olha, a gente estava lá. Vamos ver se foca, focou lá em cima. E agora tá bem próximo. Agora já chegamos aqui em Braystones. Aqui tem as casinhas, de frente pro mar. Oh, vida difícil, hein? Assim como o Bray, aqui em Braystones, que é logo do lado, né? Também. Muita família, muitas crianças, idosos, passeando. Muita gente que tem grana também. Depois da caminhada, a gente veio estourar as calorias do dia. Repor as calorias que perdemos. Ali naquela creperia, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Ali é tipo uma galeriazinha. Tem outros restaurantes também. Não sei se estão prontos aqui pra vocês. E eu vou postar aqui o vídeo do prato. Mas eu pedi um crepe com sorvete de pistache e uma manteiga de caramelo salgado. Maravilhoso. E você, amor, pediu crepe de chocolate quente, sorvete de baunilha e... E tinha também um licor? Um licor também. Muito gostoso. Agora a gente tá indo pra estação de Greystones. As ruas aqui, as casinhas. Pra gente pegar o trem de volta e ir pra casa. Friu, amor? Só um pouquinho. Começou a cair a temperatura. Ventar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.